Música Já lutei com cobras, já nadei com tubarões Eu vim da selva, já lutei com alguns leões Mas nunca me perdi nem me iludir com ilusões Estou a plantar suor para colher alguns milhões Mete tudo no meu visa, mete tudo no meu visa Mete tudo no meu visa, mete tudo no meu visa Mete tudo no meu visa, mete tudo no meu visa Mete tudo no meu visa O mesmo de sempre, por isso eu nunca mudo Nunca serei famoso, por isso não me iludo 2, 8, 4, 5 é daqui para o mundo Só quero muito dinheiro, que o meu bolso é muito fundo Dá-me uma fanta, que eu faço mix Flow não morre, tipo uma fênix Vivo em slow-mo, pareço o Matrix A vossa vida é ficção, parece Netflix Eu sou assim, não me perguntes porquê Afintar esses niggas, os meus gritam aleia Não quero muito, só quero o meu cachê Só quero algum dinheiro e algum THC Eu amo a minha zona, digo isto de coração Porque mais ambiciona com mais motivação O limite não é o céu para quem veio do chão Sou uma estrela a melhor da constelação Já lutei com cobras, já nadei com tubarões Eu vim da selva, já lutei com alguns leões Mas nunca me perdi nem me iludi com ilusões Estou a plantar suor para colher alguns milhões Mete tudo no meu Visa Não faço pelo jogo, mas faço para ganhares Não faço para acreditares, nem para duvidares Não faço pelas Rose, mas podem vir a paz Não faço para gostares, mas para respeitares Aprendi tudo, cresci rápido demais Por isso eu e tu nunca seremos iguais Eu meto a minha vida em cima dos instrumentais Vocês têm dinheiro, mas nunca são reais Não quero saber da fama, não quero ser popular Tenho mais que fazer, mais com que me preocupar Músicas para gravar, músicas para mixar O tempo é curto e eu nunca posso parar Eu sei que tu gostas, não fiques orgulhosa Quero sempre estar comigo, até ficar ansiosa Mas eu não te quero, não fiques nervosa Dinheiro acaba rápido, tipo relação amorosa Já lutei com cobras, já nadei com tubarões Eu vim da selva, já lutei com alguns leões Mas nunca me perdi nem me iludi com ilusões Estou a plantar suor para colher alguns milhões Mete tudo no meu visa, mete tudo no meu visa Mete tudo no meu visa E aí O que tem pessoal de ? Existe bom.